E aí galera do canal, é Gerardo aqui, mais um vídeo para vocês Bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui os aplicativos que eu recomendo que vocês instalem no aparelho de vocês Estou aqui com o Moto G6 Plus Bem, o primeiro aplicativo que eu mostro para vocês é a galeria, Kickpik Está aqui ele É um aplicativo rápido, eu sempre achei o Kickpik mais rápido que os nativos Mesmo quando eu utilizava o Samsung, o Kickpik conseguia exibir as fotos mais rápidas Então, eu recomendo a utilização dele, eu utilizo ele aí desde 2011 E apesar disso aqui ser um modo do Kickpik, está aqui Você pode achar lá a versão original, está aí Está Chata Mobile, que é o desenvolvedor original dele O segundo é o aplicativo de música Pee Music Player, está aqui É um player simples, leve e também rápido Tem aqui algumas opções de temas também Tema preto, ele vem no padrão, vem nesse gloss aqui Tem sempre algumas características aqui de qualquer player Mas ele tem a opção aqui, cortador de toque Você escolhe aí a música, você quer cortar O terceiro aplicativo é o Color Notes Que é esse aqui É um aplicativo para você fazer anotações simples Seja não, você vai lá no mercado 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 Seja não, as anotações do dia a dia Você consegue sincronizar com a sua conta do Google Se você aperta aqui Sincroniza com o Facebook, Google ou o e-mail E aí eu tenho anotações desde 2011 Eu sempre utilizei ele Ele também é leve e rápido Você também pode definir aqui algumas cores neles Vem aqui, temas Outra preto também Ficou tudo preto Quarto aplicativo é o Explorer de arquivos Eu sempre utilizo o S Explorer Explorer Tá aqui, versão Pro É a versão mais completa Inúmeras funções Ele contém player de música embutido Também music player Mas também tem o próprio sistema Que é o nativo, que é esse aqui amarelo Que é o arquivos Também dá para utilizar ele legal Tá, dá para você gerenciar os seus arquivos legal Seja para a memória externa ou interna do seu dispositivo Mas sempre fica aí a dica do S Explorer O quinto aplicativo é o Google Camera Ah, o Google Camera tá aqui É o aplicativo que eu já deixei aqui por padrão Você não precisa fazer nenhuma modificação adicional Basta abrir e começa a utilizá-lo Mas se você quiser Eu tenho algumas funções aqui que vocês podem mexer Bem, se você quer que a filme 4K ou somente 1080p A estabilização de vídeo tem que estar ativada Para você Para ter um melhor resultado na gravação do vídeo E a resolução das fotos aí Eu sempre deixo no máximo É a Google Camera Funciona perfeitamente no Moto G6 Plus Para gravar a voz E eu tenho esse aqui Smart Recorder É um gravador de voz aí Sempre que você precisar gravar alguma voz Nunca se sabe quando pode precisar Gravar palestras Gravar uma aula E aí o Moto G6 Plus não traz nenhum gravador E aí você pode utilizar esse aí Se você souber de um gravador melhor que esse Pode deixar aí nos comentários Que eu vou estar testando E recomendando aí para a galera E para as pessoas também poderem ver Que existem outros aplicativos melhores que esse Mas ele é bom Ele é gratuito E funciona perfeitamente O sétimo aplicativo é o YouTube Vansity Tá aqui o YouTube Vansity O que é que ele é? Um mojo do YouTube modificado Resumindo Ele consegue minimizar o vídeo Ou você consegue ouvir somente o alt em background Mesmo com a tela desligada Legal né Eu não consigo utilizar o YouTube padrão Só consigo utilizar ele Por exemplo Por esse vídeo Baixar aqui E aí tá aqui Automaticamente que eu apertei o botão home O vídeo já viu para cá Quero ver só o áudio Eu só apertei essa primeira opção Tô ouvindo o áudio Posso bloquear a tela Tô ouvindo o áudio Desbloqueio Tá aqui ó Posso pausar Continuar E é isso aí Ah Quer encerrar o vídeo Quer voltar Desperto aqui Quer encerrar X E é isso aí A função do YouTube Vansity Ele não é muito mais para baixar Para baixar você pode usar o SnapTube Bem Para fotos Nós temos o PicArts Que é isso aqui Sempre funcionou perfeitamente Ele ficou pesado Com o decorrer dos anos Assim Mas Os celulares também avançaram Então É aceitável Ele tem muitas Diversas opções aí De edição de imagens Tem a propagandazinha Chata Mas é assim mesmo Como qualquer outro aplicativo Tem diversas opções aí Tem algumas opções até De Photoshop Eu já vi algumas opções aqui Que eu encontrei só em Photoshop Não consegui encontrar Nenhum outro aplicativo Que conseguisse Dar essas funções aqui E tudo gratuito O aplicativo número 9 Vai ficar aqui A dica ao vivo a vídeo Para editar vídeos Eu sempre utilizo ele Para editar alguns vídeos Aqui para o canal Tá Você consegue exportar em HD Consegue fazer Um slideshow De forma fácil Pegar suas fotos antigas E Quer fazer alguma foto Uma recordação E você consegue Utilizar ele De Uma maneira prática Ele também é uma rede social De vídeo Você pode enviar vídeo Para ele Tá Aqui Seguindo Mensagens Tá E Enfim O aplicativo número 10 É o ampere Eu já fiz vídeo Sobre o ampere aqui Ele mede A amperagem Tá De carga No caso aqui Quando não está conectado O carregador Que está sendo gasto Ele está medindo aqui E se conectar o carregador Ele vai medir A quantidade de carga Que está entrando Na bateria Isso é muito interessante A gente sempre está De olho nisso Talvez está tudo ok De vez Quando você coloca o celular Para carregar E ele acaba demorando Para carregar Porque Tem alguma coisa acontecendo E isso aí Consegue medir Eu sempre deixo Instalado os meus aparelhos Número 11 Eu abri no WhatsApp Ou conversa Em um clique Tá aqui O que ele faz Ele é um atalho Para uma API No WhatsApp No qual O número que você digitar Aqui Número completo Com o DDD Ele consegue abrir Uma conversa Se você apertar aqui Abrir Diretamente com a pessoa Sem a necessidade De você salvar O número do contato Na sua agenda Isso é muito bom Muito legal Se você trabalha Com vendas Por exemplo Você digita aqui O número do cliente E já vai abrir Uma conversa Diretamente com o cliente Sem a necessidade De você ter que salvar Esse número Que dá muito trabalho Se você tem muito cliente Diariamente Você está sempre conseguindo O número de WhatsApp De cliente Isso aqui vai te ajudar Bastante Ou independente disso Se você só quer ter Uma conversa rápida Com alguma pessoa Mas não quer salvar o número Você abre esse aplicativo Que ele Eu acho que ele não tem Nem 500 KB É basicamente Só um atalho mesmo E aí você consegue Abrir essa conversa Bem galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês conhecem Aplicativos aí Também bons Deixem aí nos comentários Recomendando para a galera E também testar Esses aplicativos Valeu Até o próximo vídeo Valeu